Vídeo que circula nas redes sociais, mostra um torcedor alvinegro envergonhando a torcida do Botafogo com atitude primata e inaceitável. Na vitória sobre o Brusque por 3 a 0, uma parte da torcida do Botafogo teve um motivo bem forte para sair do estádio infeliz, apesar do placar. Em um momento registrado em vídeo, um torcedor começa a urinar num copo, no meio de todos, enquanto o jogo ocorre, e depois ainda arremessa contra a parte de baixo da arquibancada. As imagens circularam pelas redes sociais, e não demorou muito para o indivíduo ser identificado. O sujeito pertence a Fogoró, uma das torcidas organizadas do Botafogo. Por meio do Twitter, a própria torcida informou já estar sabendo do ocorrido. A Fogoró comunica que está ciente do ato praticado por um dos seus integrantes no jogo do dia 20, contra o Brusque, e que já identificou o mesmo. Repudiamos veementemente a atitude e realizaremos uma reunião extraordinária para tomar as medidas cabíveis previstas no nosso estatuto. Nesta sexta-feira, o Botafogo também se pronunciou sobre o assunto, e encaminhou o caso ao Departamento Jurídico. O Botafogo está atento às imagens e o caso foi encaminhado ao Departamento Jurídico, disse o Clube Carioca. Esperamos nunca mais ter de noticiar uma atitude marginal quanto essa, no meio da nossa torcida. Fique ligado no Botafogo The News, a gente se vê daqui a pouco.